É algo bom, mas pode ser ruim. E eles falaram pra mim naquele momento a última coisa que nós precisamos é alguém que busque excelência. Porque no mundo digital, a certeza que a gente vai dar errado numa startup. Eu tenho três meses e meio de startup e tem dois grandes pontos que me chamam muito a atenção da diferença do mundo analógico pro mundo do startup, que são o primeiro senso de urgência pra mim o senso de urgência era um senso vamos tentar fazer nas próximas semanas e eu já tomei uma semana retrasada Vamos fazer hoje. É live, né? É live, então o senso de urgência tá em horas na verdade, né? Uma coisa boba, era a fotografia do peito de peru do Santa Luzia e o founder mudou pro Brasil e tava comprando e não tinha o bendito peito do peru. Ele falou, tenho certeza que é um dos 100 produtos mais vendidos. Sábado passado ele tinha me pedido pra falar com o Cam do Santa Luzia. Eu falei com o Cam, mas eu não fiz só lá, peito de peru e aí sábado de carnaval ele manda de novo a foto do Pedro Scuro sem a foto ele falou que você precisa entender o que é centro de urgência que logo o produto pode mudar completamente a experiência do usuário e você pode ser feita no mínimo agora tem... eu queria te perguntar, você tem um curso olha o 90 degree esse final de semana onde você foi buscar isso? eu tive pra ler em duas semanas antes de eu chegar um era o Glitz Kaling que fala de como realmente escalar uma empresa digital e os últimos três capítulos fala como levar isso pro mundo de multinacional então se vocês não leram, por favor eu tenho uma lida incrível me abriu muito a cabeça de como fazer isso acontecer não vendo o mundo digital ele era um professor e ele foi convidado pra trazer um pouco mais de processo e estrutura pra dentro da Livalda então esses dois livros me ajudaram a abrir a cabeça antes de mergulhar lá eu escutava muito podcast a nossa vida meio... né? engolida pelo demo então no carro ou você tá fazendo ginástica podcast tem um que eu adoro que chama Master of Scales do Reed Hoffman que é cofundador do LinkedIn então muitos capítulos ele tem dá pra você se divertir há alguns meses ali mas é muito extrema então você vê realmente ideias que estão ali incubadas te abre a cabeça mas quando você volta pro mundo normal eu trabalhava na Kimberley ainda é um mundo bastante normal comparado com a Raph é bastante frustrante então... mas eu acho que vale a pena você fazer um zoom out e entender tudo que tá acontecendo e as possibilidades de um novo mundo que só amanhã eu não tô falando que o modelo tá certo ou não o que a gente tá falando é que os modelos precisam vir pra esse modelo nós vamos insistir em todos os eventos falando nisso mas quais são as principais características que você tinha num outro modelo que você tem agora especificamente nesse gerenciamento esse micro gerenciamento nos últimos quatro meses e existe um congelamento de estruturas e processos no mundo analógico e esses mundos precisam se encontrar então não necessariamente eu acho que todo o mundo convencional precisa migrar radicalmente pro mundo do startup porque o mundo do startup mudou muito em outubro quando aconteceu o IPO do WeWork e também do Uber e a gente sentiu isso dentro da Raph vocês usuários sentiram acho que vocês sabem a quantidade de cashbacks que a gente tava até outubro do ano passado tinha mesa de operação operador treinando cashbacks da Raph a gente tem histórias interessantes pra contar e a gente pivotou completamente pra realmente focar não só em Growth mas em Units Economics também né então talento que tá em cada um dos mundos e eu agora na startup a primeira vez que eu subi subiu comigo o Vasco que é o nosso contato de bancos ele é incrível eu não sei se tem alguém aqui do banco já conheceu o Vasco mas a primeira reunião que eu fiz com ele ele tinha uma meia rosa até aqui mini blusa e shorts prateado e assim ele recebe cliente não era carnaval não, é vida real this is Raph e na verdade é muito inclusivo e eu acho isso incrível porque a gente fala muito de mulher, homem, gender Raph pra mim é a empresa mais inclusiva que eu já trabalhei na minha vida porque você tem que chegar a ser um doer e fazer a diferença então acho que a diferença de um mundo analógico onde a gente busca líderes, a gente prepara líderes a gente tem o tempo de formar na startup você não tem o tempo então você bota pra dentro a pessoa é inteligente, tem resiliência, vem e aí ali no dia a dia, certo? eu mudei de posição um mês e meio atrás já eu fui contratada pra ser head do Brasil hoje eu sou a head da vertical de CPD da América Latina e isso acontece constantemente com todo mundo esse dinamismo traz a velocidade então isso é bastante diferente também no mundo analógico atração mais fácil de retenção pra fazer essa minerada um pouco mais volátil e seguir adiante eu escutei isso ali de dentro da moçada que eu comecei a conversar eu venho realmente de uma cultura aqui no mercado que é uma empresa Karen por princípio, uma cultura de cuidar great place to work e aquela primeira frase pra mim eu falei, putz, será que eu vim pro lugar errado e eu não fiz muito muita auditoria antes de ir porque eu tomei a decisão de fazer esse movimento a qualquer custo, eu queria fazer o movimento então na verdade eu não fui questionar e fazer uma due diligence da RAP como é a cultura, como eles trabalham eu ia mergulhar, eu tinha tomado a decisão de 500 funcionários a gente acabou de mudar pro prédio da KPMG ali em Itaim e não tinha diretor de recursos humanos até duas semanas atrás e a pessoa mais símil de recursos humanos ganhava 9 mil reais, se vocês terem uma ideia eram 3 pessoas de recursos humanos no Brasil e a gente é uma estrutura e a gente fatura 200 milhões por mês é muito maluca então não dá pra gente exigir realmente tem uma cultura de caring a Kimberly tinha no Brasil 40 funcionários de recursos humanos não dá pra exigir isso mas aí tem o potencial de melhora porque a retenção hoje nem era preocupante porque tem fila pra entrar na empresa eu tava contando, acho que... Tia Ana então, eu falei com as pessoas mas parece que alguém daí colocou num grupo de Whatsapp da faculdade e tem fila já então não tem ninguém pra te indicar então eu falei, gente, olha a minha mentalidade antiga, na verdade o caminho que eu tava fazendo os estagiários começam segunda-feira sábado e eles tão fazendo curso de SQL é outra mentalidade é o senso de urgência que eu volto pra você então, a gente tem que... tem fila pra entrar mas agora a gente tem que criar cultura pra aqueles filhos de 4 anos falando com presidentes de organizações então... Ana, pra gente encerrar você sabe que tem... eu acho que a gente precisa realmente dar o exemplo de que é possível fazer isso ano passado, das 125 unicórnios que surgiram no mundo 21 foram lideradas por mulheres mas você tem toda razão que elas tão no mundo de moda beleza, né? um pouco de bem-estar e saúde então a gente tem que deixar de... criar esse mundo feminino e muito mais integrar mas eu acho que a grande magia disso tá em seu exemplo, né? então eu tenho tentado o mais que eu posso estar conversando com essas meninas mesmo ali dentro mais fora eu tenho bastante disponibilidade pra estar indo universitários e os fundadores quando me contrataram tem uma... somos só duas mulheres na verdade no nível diretivo da Rappi éramos três e a terceira foi embora porque não deu conta e ela era incrível ela era a diretora de revenue da América Latina e ela foi pra Coca-Cola ela decidiu voltar pro mundo analógico porque ela falou que o mundo é mais controlável e eles falaram pra mim Ana você é bastante sênia pra você controlar a sua agenda a sua vida seja exemplo pra outras pessoas aqui porque se você não conseguir vai ser mais uma que vai embora e vai ser muito ruim o exemplo que a gente tá dando pra 5 mil funcionários então acho que é isso seja exemplo minha querida, eu te desejo...